Piau, é? Ah, um piauzinho bom, viu? Ó Xode Aí, com salsicha, né? Aí, que legal Bom piau, viu? Ó, e o lugar, você pode observar que é lindo Apesar do Jesse Ano estar ali, ó Na paisagem Viu? O lugar é top, viu? É o Riacho Talhada 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 É o Riacho Talhada